Dia 17 da viagem, dia 4 de dezembro, chegada em Okinawa Dia 4 de dezembro começou super cedo porque meu voo era 8h20 da manhã Mas antes do voo eu ainda precisava despachar a minha mala Porque a ideia era despachar direto pro aeroporto de Kansai Mas eles não faziam esse despacho no aeroporto Então eu tive que acabar despachando minha bolsa pra casa da minha tia E isso acabou complicando um pouco porque muita coisa de roupa de frio Que eu não ia precisar aqui em Okinawa, eu não conseguiria pegar no aeroporto Então eu precisaria antes de voltar pra casa da minha tia Então eu tive que vir com uma mala maior do que eu planejava pra Okinawa Ficou saindo da hospedagem por volta das 5h30 E aí fui fazer todo esse desenrole 6h abria o taquibin pra eu fazer o despacho Fui lá no taquibin, fiz o preenchimento e tudo mais E aí eu tava achando que o voo pela PIT pra Okinawa Era 7kg de bagagem de mão Ou seja, só aquela malinha de mão Eu tinha que passar 7kg Mas não, é tudo que você estiver levando com você Tem que pesar 7kg E eles conferem, gente Então eu falei, cara, não vai dar 7kg Porque só meu computador deve ter uns 2,5kg Então eu fui lá e comprei a bagagem extra pra despachar E aí eu despachei a bagagem pequenininha E embarquei somente com a mochila E gente, é voo de low cost mesmo Vocês reclamam de Gol e tal Cara, o daqui não tem absolutamente nada Nem a cadeira inclina Foi um voo de 3 horas Então é low cost, super low cost mesmo Tudo é pago Mas assim, os preços das coisas não são caros Então isso que é bom Então, por exemplo, a bagagem despachada foi 3.000 ien Os lanches é preço que a gente paga num combine, sabe? Não muda muito Então assim, é uma coisa acessível E 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 é uma coisa acessível Do aeroporto de Okinawa pra cidade tem o monorail Pra onde eu escolhi Então eu acabei escolhendo ficar aqui no centro Exatamente pra ficar fácil de chegar pelo monorail E aí peguei o monorail, vim pra cá Errei um pouco o caminho Mas cheguei na hora Tava tendo maratona de narra também O que atrapalhou um pouco os meus planos Na hora que eu fui pegar Ver o ônibus e tal Aí eu falei, não, eu vou de monorail mesmo Porque tá tudo fechado Aí cheguei aqui E ainda não tava no horário do check-in Então eu vim e deixei só a mala aqui nessa hospedagem E fui sair pra almoçar Então eu saí pra almoçar E eu tava planejando comer Num lugar de peixe Porque tava muito quente, gente Eu saí de 6 graus pra 26 Só que aí em frente à loja de peixe Tinha uma loja de ramen Eu não resisti E fui na loja de ramen Aí eu falei assim Tô com tanta fome Vou pedir um seto de ramen Maldita hora Seto de ramen era gigante Mas era maravilhoso, gente Mas que contraditório Eu comi ramen de Hokkaido em Okinawa Nada a ver Mó calor e eu comendo ramen Nada a ver também Mas é isso Era o que tínhamos Então almocei E logo em seguida encontrei o Teru E a gente deu uma passeada aqui na Kukusai Dori E na Heiwadori também Estamos agora andando na Kukusai Dori Gastaram uns ienes aqui Para quem quer comprar o Minha Gui Aqui é ótimo Tomamos suco de chico assar Tomamos suco de goiá Chico assar É um limão de Afinal Ah, limão? É O meu é de goiá Isso aqui dá medo, hein? Dá medo? Pode ser que seja amargo Vamos ver Amargo, gente Nossa Botei na boca E fomos numa lojinha famosa Porque tem uns gatinhos lá dentro O Mi-chan Ele é o gerente da loja Uma graça Ele faz touch com a gente Cara, que bonitinho Você faz assim Ele vai lá e bate a patinha assim Olha o furoshki Olha o que eles fazem Tem um pouquinho Olha o que eles fazem Olha o que eles fazem Mas pode ser Mas pode ser Uh Um O Um Um Uh Um 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 E a gente tinha combinado com um amigo do Teruya Que a gente ia encontrar ele aqui na hospedagem às quatro Então eu cheguei aqui pra fazer o check-in A gente encontrou ele e a gente foi pra um destino Que ele queria ir Que é um parque de girassóis É muito longe, gente É em Yomitã A gente pegou o maior trânsito no caminho Descobri que Okinawa é a cidade dos trânsitos Que basicamente tem pouco transporte público Então a galera anda tudo de carro Então tem trânsito pra tudo quanto é lado Bom, no caminho foi uma bela vista, né? Várias áreas de mar e tudo mais E aí chegamos lá, já assim no entardecer E ficamos lá tirando foto e tal A gente também tirou foto da lua que tava linda E o Teruya até falou assim Marina, você deu sorte porque até ontem tava meio frio O tempo não tava bom Você chegou e, tipo, abriu um mó dia bonitão Fomos lá na volta A gente acabou parando pra jantar Num ramen chinês Muito bom, por sinal Gente, que tiro errado Eu pedi ontem chacudinho de caranguinha Achando que teria um estreia pedaço de caranguinha Olha quanto veio Ele tá rindo? Olha o dele também Esperto foi o Jorge Só pediu um nome Meu Deus E aí a gente passou pela American Village Pra ver como é que tava tudo iluminado E cara, como tem coisa americana aqui Por causa da vila americana mesmo, né? Da base americana Tem muita coisa, muita placa Tem umas áreas assim que parece que você tá em outro país E depois paramos pra tomar um sorvete Que aqui é muito famosa Essa sorveteria Que é a Blue Cell Chegamos aqui De volta já era onze e tanta da noite Então fui tomar banho e tudo mais E apaguei Então é isso Acompanhe as stories pra ver tudo que tá rolando E não percam os próximos dias Já né